Essa vai pra você que mora no bairro Três Barras, em Cuiabá, está à procura de um trabalho. A partir desta terça-feira até o dia 16 de dezembro, o Cine Municipal, através da van do programa Cine da Gente, ficará na frente do centro comunitário do bairro, das 9 horas da manhã até o meio-dia e das 13 horas até as 16 horas. Essa é a última edição do Cine da Gente e o programa deve ser retomado em janeiro de 2022. Então essa aí é uma ótima oportunidade pra quem está à procura de um emprego. Bom, eu fico por aqui para mais detalhes e é só você acessar o leiaagora.com.br e também as nossas redes sociais. Até mais!